O que é isso, cara? O que é isso? Dedo, Glacena! Obrigado, garotinho! Liberado! Quebra-canelas! Classe A! Eu apostei na 0-0, viu, galera? Quer dizer, apostei? Não fiz minha aposta. Vou pro segundo jogo. Lá vem eles. Já já vai sair o negócio aqui de cima do killfeed. Não se preocupa. Leo tá na A. Smocar. Vamos fazer a execução. Não, o coldizeira conseguiu. A gente não viu na terra ali. Sabe que é A. O cat tá smokado e eles vão conseguir o plant, né? Agora é a gente ter cuidado pra fazer esse hit-take, velho. 5x4. Temos defuse no VSM. Temos uma smoke nele também. Ó, já matamos o caso. Tem que ficar ligado. O mob. Ele viu. Não viu. O mob. 3 mil. VSM. Cara, não pode ser diferente, né? Assim, meu garotinho, que USP é... Fala, galera. Beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dó pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição. Fechou? Tamo junto, galera. E bora pro vídeo. Vai dar certo pra gente hoje, né? Vamos lá. Obrigado, viu, gente? Eles vão passando fora. Compraram quatro Galilus. Galiz? Galilus? É Galilus ou Galiz? Né? Obrigado, velho. Obrigado a todo mundo que tá chegando, dando follow, batendo nossa meta. É o Code. É o Code. Ele colou. Primeiro vai... Rasgado. Rasgado, rasgado, rasgado. Eu vou dar uma olhada. Qual é o ranking da vanga? Alguém pode me falar qual é o ranking da vanga? Fosil. Ué. Que isso, cara? Tomamos forçado, velho. Quatro Galil, né, velho? Não é bem um forçado, não, velho. Tira essa porra de tela, garotinho. Ué. Quer ver o jogo, não, filha da mãe? Pô, a gente tinha ganhado. Se tiver alguém aí, o moderador, alguma coisa... Sai daí, sai daí, Malbis. Beleza, avisou. Hum, deu fake, hein? Eu não sei tirar isso no Stream Elements, velho. 4x3, o Malbis não pode dar o primeiro contato. Ele tá capa, velho. Lembrando que a gente não tem... A gente não tem defuse. Então, se ficar demorando muito... Vai dar bigode, velho. Ó o fuzil. Ó o fuzil. Olha o cold, só desferou, vai vir... Ó, ó, faz cold. Beleza. Tá no reload. Rasga, rasga. Que isso? Ei! 2x1, porra. Vamos lá, cold. É contigo, meu parceiro. Cara, eu tô... Velho, eu tô hypado, velho. Eu tô hypado. Eu tô hypado. Obrigado a presença de todo mundo aí. Toma essa HE no toba. O cold tá ligado que vai vir fora. O try tá fazendo o team play com ele. O try adora ficar no cat nesse lugarzinho aí, né? Ó, vai fazer aquele esquema de passar. Ele viu que passou. Agora tem que ter cuidado. Não tem cover pra ele. Meio descalibrado a mira do try hoje. Tem que aquecer ainda. Primeiro mapa. Começo de jogo. Quarto round. É tudo... Tem tudo... Ué. Caralho, velho. 3x3. Leo avançou miolo. Fizeram o team play, viu? Não foi só o Leo, não. Leo e Malbis avançaram e já limparam. Ó, vazou. 3x1 agora. Tem que ter cuidado com esse cat. Mesmo que ele marote, a duplinha tá boa ali, ó. Mas ó, VSM. Que coisa linda. Que coisa gostosa. Que coisa preciosa. É 3x1, garotinho. Chama. Vamos, 0x0. Tá vendo, tá? Beleza, então. Ó, vamos dar o pezinho. Os caras vão entrar na porta. Estão meio sem criatividade, hein? A tática dele só é ficar na porta esperando as smokes passarem. É agora. Vai vir flash? Não vai? Tudo isso pra entrar na mira? Então toma. Malbis fez um. Isso aí tá bom. Já matou um. Sobe cá. Mas tá bom. Melou. 5x3 morreu. Coldzera. Melou também. Não melou. Ó, ó. Esse que é o perigo. Leo Drunk. Ninguém imaginava ele em cima de novo, ó. Vamos, velho. Vamos. Mantenha a pegada. Ontem foi 16x2 o primeiro jogo. E a gente conseguiu perder MD3. Não pode dar mole, não, velho. Obrigado todo mundo que tá dando. Ó. Agora, Malbis. Tão forçando essa porta aí. Ó lá. Ó lá. Eu não sei. Eu vou chamar esse padrão avangal. Ficar na porta parado. Ó lá. O outro round foi a mesma coisa. Eles vão ficar até os 50 segundos quando a smoke sair na porta. Será que vai dar bom? Né? Parecendo bot. Eita. Beleza, Malbito. Ó, esses caras... Não, ó. Sem maldade. Esses caras tão de sacanagem, porra. Se é isso que eles têm oferecido na nuke, eles tão de sacanagem, porra. Você tá de sacanagem se é isso que eles têm a oferecer, porra. Ficar na porta e entra sem nada, na mira. Aí até eu quero olhar a porta da 00 ali. O Rigg e o Colt tão fazendo um negócio legal, velho. É rampa. Já chamou atenção na rampa. O de cima vai marotar. Vai, não vai. VSM. Tá bem, não tá. Vazou. Nossa, sem silenciador, hein, galera. A galera tá voltando, velho. Sentando bala. 7x1. O CT tá fechado. Não passa nada. Pause. E aí a vangava... ...online na hora do sorteio. Eu baixo a lista e mando um sussurro. E o seu nome aparece no exclamação ganhadores, tá? Olha aí, ó. Ó, o Leo tá aqui. Vai ter que matar o Finnegan. Beleza. Já foi. Pesou a... Nossa. Malbis. Né? Aí o seu nome vai estar no exclamação ganhadores. E outra coisa. Olha o seu sussurro. Toda... Leo. Agora vamos avançar miolo junto, ó. Nossa, quase, velho. Malbis vai também. Agora lascou, viu? A good é aqui. A C4 tá com a gente, ó. Essa é a good. Mas olha a bad agora. O Malbis rodando. E aí sobra code X2, velho. E aí vai ter que ir. Ele já escutou. É o momento que ele pode brilhar. Não pegou a passada. Mas agora vai... Vai! Essa agachadinha dele foi crucial. O H é no pé. Chama. Não pegou no pé. Code Zera. É 2x1. Tem que respeitar o God Zera, velho. Vai viciar. Ó, marotou. Agora ficou ruim pra gente. 3x3. CS maior. Ah, isso aí é certeza, né, porra? Tá de brincadeira? Ó o artista. Morreu também. Aqui é 10x2, velho. Aqui a gente não vai ganhar esse retake, não. É difícil, viu? É difícil. Aqui é 10x2. Hum... Olha essa marotada. Desconfia. Que newbie! Nossa, entrega, newbie. É o molotov pegando. Chambra! Que aí não acredito, não. Uhul! É 2x3 que o retake é esse, papai. A minha 0x0 tá embalada demais, velho. A minha 0x0 tá embalada demais, velho. Cara, vai se criando. Foi varado. Ó a life do cara. Calma aí, vai sempre. Você tá manjado. Vá não, vá não. Agora é o homem de novo. Hum, não plantou. Aí não plantou, deu chance pra ele, velho. Nossa, sem life tu foi fazer isso, fuzil. Aí tu pediu, fuzil. É o homem, ele já ganhou um x2. Agora ele vai num x1 contra um AWP. Vamos ver quem tem mais calma. Ele viu. O AWP também viu. Olha o contato. A AWP vai... Hum, passou. O Cody sabe o que isso aconteceu. Deu, deu muita bala. O AWP tá capa e tá em choque. O Cody não tem utilitária, mas ele tem defuso. Pode trabalhar com calma. Tentou o varado, vai pegar. Não pegou. Olhou, olhou o miolo. O Enzero sabe. Tá meio em choque. Com o Dizera 1x2 de novo. Tem que respeitar, garotinho. Pra você que chegou hoje, esse aí é um homem. O que que é isso? Mais um clutch. A minha 0-0 é enorme. A casa da pinnacle. A casa da... Da lanço e te lanço, se Deus quiser. Vamos embora. 4x3. Espanco o primeiro mapa e perco. Calma. Toma. Achei. Tá meio... Não tá fácil não, viu, galera. É 4x3, eu sei. Mas não tá fácil esse retake, não. Vamos ver. Ó. Ó, vai acabar. Ah, mozinho. Pra cima de moar. Pra cima de moar. Olha o VSM, velho. Que CSzinho bem jogado. Calma, sabe onde tá. Tá com pouco life, mas a gente tá com pouco tempo. Trai, vai ter que fixar. Boa, Smoke. VSM, o que tá jogando esse homem. Não é brincadeira não, velho. 13x1. Achei. Tá jogando. Nossa, quase pegou esse tiro, velho. Não entendi a terra desses caras, não. Eles vão no lugar e ficam parados, velho. Nossa, Leo. Agora deu ruim demais, velho. Mas 13x2 também não tem nem com o que se preocupar, né, velho. Não, vou não. Hoje não tem erro, não. Hoje vai pagar certinho. Cara, não tem como sonhar, não, velho. Aqui é 4x2. O coach tá 1, velho. Morreu. Aí ziquei. 13x2, tá bom, velho. 13x2 tá bom, velho. 13x2 tá bom. Ontem foi 16x2, né? É verdade, essa tua gameplay, garotinho. Mas olha o KD0 aí, ó. Olha o KD0. Eu falo, patrinho. Beleza. Leo deu a trade. Agora a gente tem essa Dumbledore aí. É na experiência. Não pegou a USP. Ficou de Glock. Curta distância, né? Nessa pose aí tá melhor a Glock mesmo, velho. Se parar pra pensar. Tem mais bala. O HSzinho. Vai resolver, ó. Ó, 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 ó. Botou o burst, vem. Ele falou, vem. Botou o burst, falou, vem. Não tirou o burst. Que isso? Que Glock cansado, Leo. Ó, 2x2. Não tem mais tempo não, o CT, velho. Não tem mais tempo não, o CT, velho. Mal acostumado. Você me deixou mal acostumado. Que isso? Zero, zero. Que momento lindo. É nóis, porra. Vamos. 14 a 2. E depois o próximo round vai ser um forçado pior que esse. É 16 a 2. No pique deles. Se isso aí não é uma surra, eu não sei o que é uma surra, velho. Ceguinho. Perdido. Que flash do try. Agora vamos passar fora. E a zero, zero, trabalha bem esse TR fora, né? Trabalha bem esse TR da nuke. Passa bem, depois volta. Deixa o Leo Drank lá dentro. Quer ver? Ele mesmo, ó. O Leo Drank fica miolo. Ele não vai matar ninguém, não. Matou um, né? Padrão. Três. O Leo tá lá dentro. A gente vai mesmo com tudo. Vou dizer, entrou. Três. Não entra pra galera. Deram o trade. É 3x2. O Duduto morreu. Sobra só o scout. Fez barulho da Polotov. Morreu. 15x2. 15x2. Que saco. Olha só. O que é isso? Surpreendente. E punido. 4x3. Olha lá. Vai. Ele ouviu o VC. Ele ouviu, beleza. Mas o scout já entregou. A galera vai descendo. E a gente vem. Só que o try falou. Calma, 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 calma. Onde eu ganhei espaço eu indo lá. Despacito. Hum, subiu o cat. Agora o try tem que entrar. Ou é try? Try. 16x2. Cara, 16x2 aqui. Eu vou dar até uma moral aqui, ó. Eu vou dar até uma moral pro coach, né, velho? Essa sapatada aí. Assina, Rigg. Que time é esse, hein? Tá bem treinado, garotinho. Nossa, o Cody não vai esperar. Esse cara deve tá muito puto. O Enzero deve tá muito puto com o Finnegan, velho. Nossa, o Enzero tá indignado com o Finnegan. Foi um pistol bom da Zero-Zero, velho. Do jeito que tava, assim, entra a racha nela. Nossa, Malbis. Por que tão bom? Hum, 3x2, VSM. Se deixar, ele brilha. Já matou um, 2x2. A bomba tá pra explodir. Não tem... Não, tem defuse no KD-Zero. Sabe onde tá os dois agora? Smocou. Agora vai ficar ruim, hein? Agora vai ficar ruim pra gente. Agora vai... Defuse. Agora é o seguinte, velho. O VSM não tem um pistol que ele não mata, né? Tamo bem. Ó, 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 ó. E agora... Ih, os caras vão, velho. É, esse bet tá manjado, velho. E aqui os caras vão ter que guardar, velho. Mas sonha comigo. Sonha comigo, vanga. Sonha comigo nesse retake? Cara, isso daqui só mostra que não tem como a gente perder esse MD-3. É impossível, velho. Ó lá. O cara que vai no retake... Os caras que vai no retake desse... Os caras que vai no retake desse... Claramente, velho. Né? Aqui o Leo vai ter que beitar da direita pro VSM matar da esquerda aí, ó. 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 Ué. Que isso? Pegou, hein? VSM conseguiu a kill. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Tá ganhando 25 mil. Tá ruim? Você arrumou um... 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 Uma profissão que tá ganhando 25 mil. Tá ruim? Tá bom, não tá? Agora se tu é um cirurgião e tá ganhando 25 mil, tá bom? Cara, não existe esse mundo que professor ganha 25 mil? Então tu não tá ligado no mundinho do pré-vestibular, cursinho pra Enem, colégio top aqui de Brasília. Tem professor tirando mais que isso, velho. Só que eu tô dizendo, o professor tá na gude, tá ligado? Baseado no salário que ele vê no mercado. Agora um médico. Um médico ganhando 25 mil. BT, passou na prova com quantos anos? Cara, exclamação história. Dá uma olhada depois na história do concurso aí, que eu falo um pouquinho. É... Mas passei com 27 anos no concurso. Que isso? Que execução, hein? Que execução. Aqui fica 2x3. Mais a bomba plantada. Eu boto... Ó, é os novinhos, velho. Os novinhos aí, ó. Aí, ó. Bomba plantada, vantagem é do TR. Agora acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. E o cara ainda vai... Trai. Ah não, aí deu uma lagadinha, deu uma lagadinha. Não. Caralho, não para, velho. É que pra falar no chat também tem que seguir, né? Eu descobri isso ontem. Obrigado, viu? 20k aí. Obrigado a todo mundo que fez parte disso. Eu vou chorar não, eu prometo. Relaxa. Beleza. Beleza. Tá vendo? É bom que a mula também, ela quer trocar mais tiro depois, né? Ó lá, ó, 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 ó o code. Vai punir mais um, ainda vai punir o outro. As mula, velho. Já matou dois, o cara em vez de recuar, não. O cara... Ué. Agora é o X1. É Léo Drunk. Tem clutch? Hoje tem? Hoje tem clutch do Léo? Não sei. Talvez, mas o Finnegan já fez outra abordagem, ó. Cara, se eu sou o Léo com essa grana... Né? E agora no iliquite, no... Ai! Ai, 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 ai! Olha o que o Malbis aprontou, velho. Garotinho, em dois dias meu sub é teu, pode cobrar. Valeu, viu, Diego? Cara, mais do que o sub, eu cobro a presença dos senhores, velho. Falar uma parada aqui, ó, pra vocês. Às vezes a gente tá transmitindo, eu peço pra todo mundo que assiste do computador... Peraí, peraí que tem round aqui, ó. Peraí que tem round aqui. Já eu falo. Esse Smokey deu muita vantagem pro cara. Mas olha o trade. Aqui tem trade. Léo e Code, perde não. A chance de perder é muito baixa, Léo e Code, velho. Retake de AWP sem defusing, perde não. Pintou campeão do Major? Calma, velho. O campo tá começando. Primeiro vamos pros playoffs desse aqui. Amanhã, você tem um encontro aqui, cara. Amanhã, vai ter 0-0 Nation aqui. E eu conto com a presença dos senhores, velho. Falei que não perdi? O que que tu quer? Ai, você vai guardar a tua W, meu irmão. É o último round. Desculpa. Desculpa, pinei. Pinei, pinei. Peço perdão. Já chegou. Ó, já chegou. Já temos 3B, ó. Nossa, melou. Melou o Léo da... Nossa, Malbis. E são dois no escurinho, ó. Eles não vão imaginar, ó. Tem o Code pra marotar ainda. 4x2. Vai dar 3... Sem bala. Nossa! Que isso, Malbis? O Code nem jogou. Ele ficou beitando ali. 14x2, a vanga. A 0-0 Nation. Vai matar a cobra agora, né? Como diria ele. Matar a cobra e mostrar o pau, velho. É 14x2. Double 16x2 aqui. Menos que isso, eu nem comemoro, velho. É. Aprendeu com a derrota de ontem, viu? A 0-0 claramente aprendeu com a derrota de ontem. A mesma... Malbis já pegou. Malbis já pegou aqui, ó. Postei lá no Twitter. Isso aqui é 0-0, porra. Tem que respeitar. 3x2. Vai acabar o jogo. Ficou até triste, velho. Queria mais um mapa pra ficar curtindo esse embalinho gostoso, né? Ficar curtindo essa good, velho. Mas não vai ter, não, velho. Não vai ter, não. Codezera. 3x1. Fuzil. Aí não tem muito o que fazer, não. É só você plantar e perder. 25 subs, deram? Vou olhar. Nossa, quase dá merda. E é GG, galera. GG, 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 velho. Vamos ver aqui. PTK, obrigado pelos 4 subs. Pelos 5 subs, PTK. Shobbles, obrigado. Ué, não teve 25 subs, não. O que conversa é essa? The goal, bro.